E todas as vezes que a gente se encontrava, eu vi o material desse cara e eu ficava perplexo com a qualidade técnica do que a gente é brasileiro, até então desconhecido. Então assim, não só eu, mas todos esses caras que estão sob palco, o Rafael, o Diogo, o Fago Laguna, o Edu, nós não somos filhosinhos de musiquinhos, entendeu? A gente batalhou para ser músico desde quando a gente tinha 14, 15 anos, e a gente está em cima desse palco porque foi o que a gente sempre quis fazer das nossas vidas. E a gente não ficou esperando alguém aparecer e estender o tapete vermelho para a gente ter a chance de tocar isso no palco. A gente foi atrás. E esse cara aqui também foi atrás. Caralho, eu já, eu não quis nem falar, que eu não quis nem falar, que eu não quis nem falar, que eu não quis nem falar isso. Caralho, eu já toquei com o Tony Macalpa, já toquei com o Willi Moore, já toquei com o Kiko, com o Rafael, e desculpa, mas eu nunca vi ninguém tocando tão limpo que nem esse cara. Eu já estive no camarim de todo mundo vendo o cara tocar. Todas as vezes que eu vejo esse cara tocar aqui, a impressão que eu tenho é que ele não é humano, ele é tipo um álino. A dedicação, a dedicação que esse cara tem todos os dias antes de subir no palco é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Ele estuda depois da passagem de sol. Eu sou um agarrudo, eu vou dormir para conseguir tocar o chão com as pernas. Esse louco fica estudando em cima dos mesmos líquidos para chegar aqui no palco, hoje especificamente no Santos, é mais especial ainda, mas todos os dias ele quer fazer o melhor show da vida dele. Então esse cara aqui, conterrando de vocês, aqui de pertinho, é de Santos, é de Cubatão, é da puta que pariu. O que importa é o talento e a força de vontade do Inglaterra, Roberto Barros! O que importa é o talento e a força de vontade do Inglaterra, Roberto Barros! O que importa é o talento e a força de vontade do Inglaterra, Roberto Barros!